Minas já começou a receber a vacina contra a dengue. São quase 79 mil doses destinadas a crianças de 10 e 11 anos, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. 21 cidades do interior mineiro serão contempladas com a iniciativa. Entre elas, 8 são do Vale do Aço. A reportagem está aqui, pode balançar. Olha ela aí! A tão aguardada vacina contra a dengue será aplicada nas 10 salas de vacinação em Timóteo. O município recebeu quase 2 mil doses para atender o público-alvo, que inicialmente são crianças com 10 anos de idade. Esse primeiro momento é somente para as crianças de 10 anos e isso vai ser rigorosamente conferido aqui na sala de vacina. E é importante a gente respeitar esses critérios, até porque eles foram estudados para que tivessem tomado essa decisão. Mas eu creio que em pouco tempo a gente vai conseguir gradativamente evoluir com essa faixa etária de idade e toda a população que está dentro do critério para ser vacinada receber o imunizante. De acordo com dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Imunizações, a Quedenga demonstrou ser eficaz contra os tipos 1, 2 e 3 da dengue. A pesquisa de desenvolvimento da vacina incluiu 20.099 crianças e adolescentes saudáveis de 4 a 16 anos que moram em países endêmicos. A vacina contra a dengue tem o mesmo esquema de imunização das outras vacinas. Após 3 meses de aplicação da primeira dose, os pais devem trazer novamente os filhos para receberem a segunda dose do imunizante. Tem, para a vacina fazer o efeito imunizante no organismo, o usuário precisa vir fazer a primeira dose e dali 3 meses retornar para aplicar a segunda dose da vacina. Entre os efeitos colaterais da vacina estão dor e vermelhidão no local da injeção, dor muscular, fraqueza, infecções do nariz ou garganta, febre baixa, irritabilidade e sonolência. A partir do momento que o paciente chega até a sala de vacina, os pais têm que estar trazendo o cartão de vacina, o cartão SUS, porque essa vacina é lançada no sistema para que essa dose seja registrada e, consequentemente, venha a segunda dose para ser administrada também. De Santa Maria de Itapira, que iniciou o esquema vacinal contra a dengue no último sábado de 24, Corrego Novo foi a segunda cidade a vacinar crianças contra a dengue. As 69 doses do imunizante começaram a ser aplicadas nesta segunda-feira. Um abraço para a turma de Corrego Novo.